É mais um, hoje com o Príncipe da Pérsia, bom que já tem o nome aqui no ano, 1990, jogo véio, aqui com a Sofia falando, grande clássico, maravilhoso, joguei muito na minha infância. Eu não lembro, porra, é uma merda esse jogo, hein? Jogo mais velho que a gente, né? É mais velho que eu. Você também, você é mais novo que eu? É. Não tem porra nenhuma aqui, é um subetor. Deve ter alguma coisa aqui, é possível. Aquele abaixo. Eu lembro que tinha uma parada, uma hora que pegava, pegava espadinha, né? Sim, ele luta a espada e vai cair no chão. Não é nada, eu pulei. Vai não, fica lá, você tem que descer. Tem que cair aqui. É. Tô com medo. Não, não tem que ter medo não, vai com fé. Machucou. Aqui, eu perdi uma vida. Mas era assim mesmo, tem que fazer. Aqui vai ter um maluco com uma espada? Puta, eu lembro, porra, eu sou foda de lembrar de jogo, mas eu tenho espada. Legal que eu venho até aqui, ó. O cara me vê. Vem, vem, vem se tu é homem. Vem se tu é homem. Ele tá defendendo a área dele. Vem se você é homem. Aí eu venho pra cá e ele não... Ah, morri. Nossa. Que morte horrível. Valeu, galera. Me compara. Eu tô apertando todos os buttons que tem aqui. Agora é a Sofia jogando, não sou mais eu, não. Ah, vamos lá. Ou não sei o que eu tô fazendo. Vamos ver se é. Estou idiota de perder a vida sempre aí. Não vai pra lá não, tu é maluco com a espada. Mas eu acho que é assim que funciona. Pô, tinha que ter um jeito de não perder essa vida. Aí. Como é que pula? Assim? Mas assim ele pula e esticou. E caramba, que não levou a tua cabeça aí. Os braços. Tu derrubou o gesso do lugar. Não, calma. Agora tá aí o forro tá... Olha, olha como é que eu consegui fazer. Mas você estragou o forro do negócio. Tá, mas aí não só ficou consertado. Eu lembro que quando eu caia no espeta era feia, eu não sei. Eu sou muito sagaz. Vamos lá. Ó, isso aqui era a moverice, hein. Isso aí cai. Tem que fazer rápido. Você viu que você fez burrice, né? Você tinha que ter aberto antes aqui. Vamos lá. Pronto. Corre. Vamos de novo. Ah, gente, olha. Morte horrorosa. Ah, gente, cada vez. Olha a morte. Agora eu vou jogar. Você tava brincando naquela hora. Eu manjo pra caralho. Mas você já aprendeu como é que faz. Ah, eu manjo. Eu lembro desse jogo. Eu só queria lembrar que eu tô aqui da espadada. Algum momento eu vou pegar a espada. É, eu vou matar aquele maluquinho folgado ali. Bora, meu irmão. Tá com o braço fraco. Ele é meio lerno. Mas eu acho... Ah, isso aí que eu queria ver. Era bizarro. Eu tinha medo disso. Eu acho que tem um disco. De criança. Então, mas o que acontece? Esse aí eu acho meio chato. Só que tem o 2. E depois que teve o 2, eu acho que a partir do 3 pra frente, era 3D. Tem um que é o príncipe da persa, Sands of Time, alguma coisa assim, que é 3D em terceira pessoa. Esse eu joguei demais. Ele tinha uma parada que ele voltava no tempo. Esse eu joguei muito. Não, eu lembro que a gente... Eu sou burra. Não, você foi na pressa. A gente vai passando vergonha aqui. Já deve ter o quê? 3 minutos de vídeo. E a gente não consegue... Mas é um jogo complexo. É um jogo que é difícil você avançar. Eu lembro que eu ficava muito tempo pra passar. Quanto ano você tinha quando você jogou isso? Não, mas eu lembro pro meu pai também. Eu ficava muito tempo. Porque ele era ex-sabes e eu... E aí, seu pai, eu já não posso falar nada, mas... Também era um Super Nintendo, né? Isso não é Super Nintendo, isso aqui era de computador. Não, mas é o jogo que a gente jogava. Ah, mas e se... Ah, não dá pra pular essa merda. Pula você aí. Eu queria que desse pra pular aqui. Porque ela tá... De primeira você ia pular. Eu tentei fazer isso, mas não rolou. É. Vamos lá. Aí ele demora pra levantar. Legacha. Vamos ver se... Aquela hora você pulou, amor. Não tem mais nada. Só espadada, é só espadada mesmo que rola. Mas não é que eu tiro a espada. Então, mas tem que... Não, mas você tem que pegar a espada. Ah, ali... Amor, é só uma setinha. Você tá enrolando. Eu acho que é o CTRL ou o ALT quando você pegar a espadinha. Mas tem que pegar... Naquela hora tu pulou esse negócio. Não sei como que você fez. Não foi assim. Não foi assim. Agora eu tenho que apertar o botão de cima e o botão... E o botão da frente. Isso. Tipo assim, ó. Saquei. Bora, bichão. Agora eu vou zerar o jogo de primeiro. É assim que eu faço. Quem vê meus vídeos sabe que eu ganho sempre. É mais uma inspiração, né? Se você quiser jogar, você joga. E aí você... Que isso? Eu nem mandei de boa! É, claro. A gente tem cinquenta e sete minutos. Eu vou dar uma hora pra você jogar. E aí, galerinha. Se você acha que é muito burro, comenta aí. Inclusive recebi uma cartinha do último vídeo. Sério? Recebi. O Antônio... Cadê? Deixa eu pegar aqui a carta. Antônio Sérgio... Morri. Antônio Sérgio de Manaus. Ah. Aqui. O pessoal escreve carta ainda. Você acha que não? Não, que legal. Antônio Sérgio de Manaus. Gostei muito do vídeo do Ski. Não conheci esse jogo. Não é da minha geração. É verdade. O jogo é velho. É da geração dele. Bacana. Achei... Achei irado. Mas o monstro não apareceu. Ele tem razão. O monstro não apareceu mesmo. O Antônio Sérgio vai ter que... Desculpa, mas enquanto eu tô... Ah, isso é foda. Ai, finalmente. Por favor, faça mais jogos antigos. É o que a gente tá fazendo aqui pra você, Antônio Sérgio. Quem quiser mandar carta aí, só mandar. O endereço tá aí, vocês sabem. Fácil. Fala que agora você tem que pular. Eu virei um bichão, na verdade é essa. Vá lá. Nossa. Sousaga isso. Eita porra, vai fechar. Não. Vem rápido. Aí fodeu. Aqui deve estar cheio de armadolhas. Aí. Fiz um parkour, hein? Em 1990 nem tinha parkour, e eu mandei um parkour aqui. O príncipe da peça era o mestre de parkour. Peraí, vamos ver se aqui tem. Ele que criou, hein. Pô, mas aqui tem? Tem espeto. Não é de resto. Não sei, mas aqui tem espeto. Eu não vou. Agora a gente tem que... Ele bebe, isso? Qual é a tecla que bebe? Alguma coisa que essa merda ele faz. Agacha. É o shift. Shift e o zuit. Ah, recuperou minha vida. Eu tava sem. Não, mas aqui não tem o... A gente tem que esperar descer o espeto aqui, né? Mas acho que o espeto ele chega perto. Eu vou morrer aqui, né? Já deu pra entender. Por que você pôr? Porque tinha o outro aqui. Não dá. Aqui não dá pra passar. Última vida aqui, porque a gente tá no nível 1, que é o mais difícil, tá? Geralmente o 1 é o mais difícil. Depois eu fico mais fácil. Vamos lá. Ele é muito devagar. Tá meio letárgico. A gente chega. Como? Você põe pra cima e pro lado. Ou isso. Põe na cagada. Porque eu tô colocando primeiro pra cima e depois pro lado. Ah, foi. Isso que é importante. Quero ir de novo. Pula aí de cima se tu é homem. Tu não é o fodão? Porque tem que abrir, né? Tu não é o fodão Batman. Aí. Porra, né? Que morte horrorosa essa. Foi um negócio muito triste. Ah, é a última aqui, galera. Porque se você quiser jogar, você joga. Eu acho meio coisa de otário quem fica vendo o gameplay. Vou falar a verdade aqui. Você pode vir pra conhecer um minutinho. Achou maneiro? Baixo. Esse aqui, gente. Nem é baixar. Esse aqui é online. Eu botei jogar Príncipe da Peste online. Um gringo já botou no site. É só entrar. Você joga aqui e aperta a setinha. Não seja trouxa de ficar vendo o gameplay. Ah, de fato, se você já tá há oito minutos vendo isso, é porque você tem que repensar a sua vida. Seriamente. Vai ser lá. Vai fazer uma coisa útil. Vai ler um livro. Vamos lá. Também não vê essas coisas de escrever cartinha, não. Ninguém lê. Esse aqui que eu li foi a última. Vai fechar essa merda na minha cabeça. Não. Mortes muito tristes. Pera, agora eu vou pular aqui. Nossa, agora eu tô bichão. Por quê? Porque eu vou pisar. E você não sabe, Gabriel. Mas eu vou pular aqui porque eu sou macho. Ah. Caralho, na verdade, o jogo é estupidamente linear e fácil. A gente que tava enrolando. Agora que eu tô puto, tô jogando sério. Ai, ai. Vai, meu irmão. Ai, ai, ai. Com a mão frouxa? Tem que chegar perto. Caralho, essa foi a pior morte. Acho que por aqui a gente pode ficar. Valeu. Baixa essa porcaria e joga aí. Baixa essa porcaria.